Bom, a paz do Senhor a todos, estamos hoje aqui nessa live no Maná Eterno, estamos aqui no Maná Eterno, a primeira vez que vamos fazer uma live, deixa eu baixar aqui esse celular, que já entrou uma mensagem, na verdade vou botar aqui no Não Perturbe, e nós temos hoje dois convidados para estar falando hoje nesta live, vou já colocá-los aqui para que vocês conheçam Aí está nosso irmão Alexandre de Torres, que já é um velho conhecido nosso aqui, de live E aqui um convidado especial, André, o irmão André do canal Está Consumado Já passo direto aqui a palavra para o Alexandre de Torres dar a sua apresentação E daqui a pouco o irmão André também fará a sua apresentação aí Boa noite pessoal, boa noite para quem está vendo agora, para quem vai ver no futuro essa live É uma live muito importante, vamos tratar sobre assuntos que apesar de deverão ser bem conhecidos pelo povo de Deus Mas nós vamos tratar aqui agora e acredito que muita gente vai começar a entender Uma igreja realmente tem que ser entendida E é sempre muito bom fazer live com meu parceiro, irmão Jean, e agora com o canal dele, Maná Eterno Ainda não tinha feito live por esse canal, é um canal que com fé em Deus vai crescer rápido também E com o meu amigo aqui, o irmão André do canal Está Consumado E é isso pessoal, espero que vocês gostem dessa live Maravilha! Irmão André, presente-se ao nosso público aí, daqui a pouco deve estar chegando o pessoal Como hoje é a nossa primeira live no nosso canal Ainda não tem ainda um pessoal que está acompanhando Mas se Deus permitir, em breve terão outros acompanhando aí Inclusive já aproveito e já anuncio aqui que sábado estará conosco o pastor Rafael Miquio Eu, o Alexandre Torres e o pastor Rafael Miquio do canal com seu próprio nome, Rafael Miquio Que era do canal lá junto com o curso bíblico online, o pastor Felipe Uma benção, agora ele está com o canal com seu próprio nome Será dia 24 no sábado Irmão André, você é presente aí e já diga o assunto que nós vamos falar hoje Amém! Pai do Senhor querido, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com o pastor Jean, estar aqui com o Alexandre É a primeira live nossa, oficial, juntos, espero que seja a primeira de muitas Amém! É sempre bom encontrar na caminhada cristã Pessoas que venham a concordar com a gente Isso é muito bom por conta do cuidado da unidade da igreja e tudo Mas assim, é muito bom participar, agradeço aí o pastor Jean e o Alexandre por me receberem E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto crucial para a igreja Como me falou aí o irmão Alexandre, uma coisa que a igreja já deveria saber, já deveria conhecer Como diz o autor de Hebreus, vocês já eram para ser mestres nessas coisas, mas ainda são meninos Bem, a gente vai ter que mexer muita coisa aqui, a gente vai quebrar paradigmas Na noite de hoje, nesse ensino aqui, nessa live Então, quem estiver assistindo aí, que entrar agora, não sai não Porque tem muita coisa que vai ser restaurada na tua vida aí de compreensão bíblica Com relação à organização do reino de Deus na terra através da igreja Então é isso, amém? Maravilha, o tema então vai tratar da organização do reino de Deus hoje, né irmão André? Hoje, não estamos falando do reino ainda futuro que virá fisicamente, né? Mas o reino que já desde que Jesus esteve aqui na terra, deixou com seus discípulos A organização, né? Toda a estrutura organizacional do reino de Deus na era da igreja Essa realmente é o tema, esse é realmente o tema aqui da nossa live E o que a gente vai trazer hoje aqui é o que é essa estrutura para vivermos hoje Irmão André, já começa aí falando um pouco Amém Bem, como bem falou, né? O pastor Jean Queridos, nós temos aquela noção, né? Sobre o reino de Deus Eu acredito que todo mundo, quando ouve falar sobre o reino de Deus Sempre tem aquela noção futura do reino, né? Aquela noção que o reino vai vir ainda O reino vai ser manifesto Tem a noção do milênio Tem a noção do reino eterno, né? Enfim, isso não está errado Isso não está errado nem um pouco Eu acredito dessa maneira também No reino que há de vir E não tiro uma vírgula, né? Até porque está escrito E como está escrito na palavra de Deus, né? Que a gente crê dessa maneira, nessas coisas, piamente, né? Então o que acontece? Quando a gente fala do reino, então a gente trata de coisas futuras A gente vai falar, né? A gente vai pensar sobre coisas futuras Como eu falei, não está errado Só que quando a gente vai para a palavra de Deus Logo no início do ministério do Senhor Jesus A gente vai ver ele falando e afirmando Não só ele, mas João Batista também, né? O seu precursor Ambos vão afirmar que o reino de Deus é chegado O reino de Deus está entre nós, né? Tanto é que a pregação deles vai ser Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Então a partir dali houve uma inauguração do reino A partir de quando o Senhor Jesus se manifesta Houve ali uma inauguração do reino de Deus Então Jesus prega sobre o reino Ele fala sobre o reino Ele chama pessoas para o reino Ele convoca homens e mulheres para o reino Certo? Porque ele precisa agora Fazer com que esse reino cresça Certo? Fazer com que esse reino cresça Aí ele manifesta o seu poder Ele manifesta o seu poder Prodígio, maravilhas, milagres, etc, etc Ou seja, comprovando que o reino de Deus é chegado Então tudo que o Senhor Jesus operou Seja sua pregação Sejam seus ensinos Seja o seu poder manifesto Das mais variadas formas, tá? Tudo ali, tudo aquilo aconteceu Para que fosse provado que o reino de Deus é chegado Então o poder de Deus veio Porque o reino de Deus chegou Então uma vez que há o reino, há o poder Só que Jesus morreu e ressuscitou Quando ele ressuscita, ele acende aos céus O reino de Deus não dá uma pausa Para poder vir somente no milênio Na verdade, há uma continuidade do reino de Deus Através da igreja É isso que a gente precisa compreender Então há uma continuidade do reino de Deus Através da igreja Através das mãos da igreja Certo? E para que esse reino fosse de fato Efetivado na igreja E através da igreja para o mundo Paulo vai escrever uma coisa bem interessante Que ele vai dizer que o Senhor Jesus Ele subiu ao alto Levou o cativo e o cativeiro E deu dons aos homens Então esses dons que ele dá aos homens Vai fazer com que efetivamente O reino de Deus Ele passe a se manifestar através da igreja E esses dons a gente pode interpretar como os ministérios Como os dons espirituais Então é a organização que o Senhor Jesus faz na sua igreja Separando homens para os ministérios Para os ministérios, no plural mesmo Distribuindo dons por toda a sua igreja Para que? Para que o reino agora de fato e de verdade Se manifeste ao mundo Primeiramente o Senhor Jesus veio Com a inauguração do reino E ele divulga este reino Para pessoas mais próximas Então era uma divulgação bem restrita mesmo Só que quando ele Chama a igreja Que ele dá poder à igreja Distribui ministérios e dons Agora ele incube a igreja Com a responsabilidade de não se fechar mais E tomar esse reino para si Mas agora vem a era da divulgação do reino Do crescimento do reino ainda Ainda agora na era da igreja Então é isso que a gente precisa compreender Ou seja, o que eu quero falar para vocês Eu quero falar que O reino Ele está representado na igreja Através da estrutura Através da organização que o Senhor Jesus Deu à igreja Os ministérios e os dons espirituais Os ministérios e os dons espirituais Eles devem servir para a divulgação E vamos dizer assim A amplidão do reino Do reino de Deus Então o reino tem que ampliar O reino tem que ampliar através da igreja Na forma como o Senhor Jesus Estruturou, organizou a sua igreja Por isso ele chamou uns para pastores Outros para profetas Evangelistas, doutores ou mestres Pastores e tudo mais E deu dons espirituais Não somente para quem foi chamado para o ministério Mas os dons espirituais agora Ele dá para toda a sua igreja no geral Seja homem, seja mulher Ele pode dar sim um dom Mas através dos ministérios e dons Ele faz isso Ele começa agora através da igreja A divulgar esse reino A mostrar que existe um reino Nós estamos vivendo Costumo dizer Nós estamos vivendo as primícias do reino de Deus Certo? As primícias do reino Mas vai ter o tempo da plenitude do reino Que é o tempo do milênio O que é o tempo do reino? 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 Tchau, tchau.